Oh Senhor Jesus, aqui estou Sempre vou te louvar Sempre te adorar Oh Senhor meu Deus, eu sei que sou Um pecador Mas eu preciso te falar Assim como fez a José De prisioneira a governador A ele abençoou Mas a glória do Senhor Vem a mim, me iluminou Ele me mostrou o caminho E com fé eu vou até o Senhor Com meu cramo e fé Eu sei Jesus de Nazaré Que me ouvirás, eu sei Me ouvirás, eu sei Assim como fez a José De prisioneira a governador A ele abençoou Assim eu a ti, eu peço Oh Jesus Me ajuda por favor Me abençoe com seu amor Oh Senhor Oh Senhor, na sua presença Eu sou feliz Eu que andava à beira de um abismo Já tinha perdido os sentidos Mas a glória do Senhor Mas a glória do Senhor Vem a mim, me iluminou Ele me mostrou o caminho E com fé eu vou até o Senhor Com meu cramo e fé Com meu cramo e fé Eu sei Jesus de Nazaré Que me ouvirás, eu sei Oh 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 Legenda Adriana Zanotto